E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, e esse o vlog é claro. Voltei ao ambiente quarto, como vocês podem ver, e não tinha como, né? Não tinha como. A pessoa, né, negou do Covid aí, negou da quarentena. O melhor que a gente faz é não ficar saindo, principalmente vocês, como eu, que moram com idosos, mas por eles, até porque pela gente. Mas enfim, tô aqui no ambiente quarto, com luz natural novamente, não é luz artificial, tá, coisa bonita do negócio, do negócio chique, não é. Mas, tudo bem, vocês já estavam acostumados com isso, então continuem acostumados. Tô aqui hoje pra testar um negócio muito legal que chegou aqui em casa, que eu comprei antes de estourar esse negócio do Covid. Mas, como ele é dos estates, só chegou agora, e eu estava muito interessada nisso, então, por que não entreter vocês com isso aqui, que eu vou explicar assim que vocês vierem comigo. Seguinte, dei uma aproximada em vocês. É, eu vou falar um pouquinho disso aqui antes da gente fazer o que tiver que fazer. Isso aqui nada mais é com uma empresa chamada Glam... Calma. Glamnetic. Glamnetic. Ele vem nessa caixinha super bonitinha que por dentro tem um cheiro de fandangos. Mas, ele é aqueles cílios que eu não sei se vocês viram, mas eu vi por aí, a torta e a direita, que era um delineador e um cílio que eles são magnéticos. Ou seja, o delineador, ele tem propriedades magnéticas, né? E o cílio, ele tem imazinhos pra que se cole no delineador. Aí você não precisa de cola nem nada, diz que fica muito seguro. E aí você pode colocar e ajeitar, e é muito mais fácil. Toda propaganda diz que é muito mais fácil e tal. Vamos ver. Eu abri ontem, mas não abri, assim, tipo, o produto em si. Só abri a caixa, que eu tô abrindo aqui agora com vocês. Ele é, ó, desse jeitinho que vocês estão vendo. Não achei, assim, nada demais a embalagem, não. É plástico, parece um esmalte grande. E ele parece que só foi colado a logo aqui, tá vendo? Tipo, não é nada muito rebuscado, nada muito bonitão, não. Então, assim, eu acho que ele só tá caro porque tá em alta mesmo. E abrindo, ele tem um aplicador bem fininho, mas é daqueles aplicadores duros. Ah não, peraí. Gente, como assim? Ele saiu fino do início, agora ele saiu mais peludo e mais macio. Talvez ele tenha vindo mais colado, mas com mais produto. Enfim, ele tem um aplicador normal, maciozinho, tipo de cerda. Normal, um delineador normal líquido. Tem um cheiro de não nada assim. E os cílios abrindo, como vocês podem ver aí na câmera, ele é assim, ele tem essa haste bem grossinha. E os imazinhos ficam aqui. Eu quis comprar um cílio bem fluffizinho, assim, do estilo que eu gosto mesmo, porque pelo menos se eu não funcionar dessa maneira, consigo usar, né? E é um cílio bem bonito, assim. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ele é bem curvado e tal. Atrás tem umas explicações do que eu tenho que fazer. Enfim, vou passar uma maquiagem nessa minha fuça e voltar pra tentar aplicar, porque obviamente eu aplicaria tudo isso aqui com maquiagem. Então não adianta eu fazer com a pele sem nada, tá? Apareço já já aqui, full glam. Voltei, tudo bom, querido? Não é aquela coisa toda, vocês já sabem, muito estranha. A pele toda pronta, passei só um corretivo e um pó aqui, e esse olho nada, sem nada, absolutamente nada, realmente estranho. Eu sei, parece que meu olhinho é desse maninho. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o delineador. Queria falar pra vocês que eu passei na minha mão pra testar e pra mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, achei ele bem preto, bem mate. Ele só tem uma textura meio... meio áspera, sabe? Tentar passar, fazer um delineador daqueles que eu gosto, bem grandão, aproveitar que eu tô básica, né? Só de batom. Eu não tenho muita prática em fazer delineador com esse tipo de pincel nem nada, mas, quer dizer, prática eu tenho, só que nos outros, não em mim. Então, vambora. Ele tá legal, só tô achando que ele tá secando rápido, e o pincel não é tão ruim, assim, de manejar. Achei que fosse ser pior de fazer. Eu vou fazer um lado com vocês pra gente poder tentar fazer aqui o que tiver que fazer, e depois eu vou pro outro, pra passar mal tentando fazer um delineado igual. Eu esqueci de cortar. Nossa, ele é bem... ele é bem durinho. Eu vou tentar... vou medir do outro lado que tá sem o delineador. A caixa do delineador mesmo não diz nada. Deixa eu entrar aqui no site. Eu saí passando, né? Eu nem vi nada direito. Nossa, ótimo. Assim, o delineado seca rápido, não é aquele que incomoda, que fica esquisito. Você realmente sente ele, ele é um pouquinho mais grossinho, sabe? Mas de boa. Uhum. Ó, aqui diz que ele dura o dia inteiro e a noite também, então eu vou ficar com isso aqui o dia inteiro. Que é a prova d'água também, é a prova de esfregão. Ah lá. Ó, acabei de ler aqui. Fala que você precisa de duas camadas... É, tá escrito em inglês, né? Tem que traduzir aqui o negócio. Duas camadas pra fazer ultra-magnetismo. Então, ó, fiz uma aqui, esperei secar. Obviamente não de propósito. E falou que você pode usar o seu delineador de preferência embaixo desse, se você quiser. Tipo, de repente você pode fazer o seu delineador com o delineador normal e passar esse aqui por cima, só onde você vai aplicar o seu cílio, né? O que é uma coisa legal também, porque aí dura mais, né? Mas pra mim, acho que tanto faz. Porque achei ele bem preto, achei ele bem bonito, então vou fazer uma segunda camada. Eu não vou fazer, tipo, passar mais até lá na ponta, não, onde eu fiz. Porque eu não vou grudar o cílio lá, então ali pode ficar como tal. A low to fully dry for 10 seconds, tá? É pra esperar secar por 10 segundos. E fala que ele precisa estar seco pra... Metir o dedo. Magnetizar, né? Pra poder, enfim, grudar. Ele fala pra começar pela parte da frente. E fala que ele... Cílio vai pular, né? No magnetismo e vai grudar automaticamente. Vou passar uma camada aqui de mágica, só aqui na pontinha do cílio, pra pelo menos ficar pretinho, né? Que eu não tinha passado. Uma coisa que eu reparei, a primeira camada seca bem mais rápido do que a segunda camada. Não sei se é a quantidade que eu passei, mas... Tô esperando secar. Eu medi pelo outro olho, parece que vai dar mais ou menos o cílio. Se ficar um pouquinho grande, tudo bem. Eu quero testar primeiro, de qualquer maneira. Acho que agora já deve estar bem seco. Gente, gruda mesmo. Gente, gruda... Nossa, gruda mesmo! Que loucura! Afinal, aqui não tá querendo grudar muito, não. E nisso até que tá bem grudadinho. Mas afinal, tá me dando um trabalhinho, hein? Ó, o final, quando eu abro o olho, ele tá ficando solto. Claro, o final não tá ficando. Eu vou passar mais uma camadinha aqui no final. Do delineador. Fique bem grudadinho, sabe? Foi a área também que eu meti a mão e saiu a camada. Então, talvez, isso não seja muito legal. Mas a frente grudou bem. Eu senti ela, tipo, sabe? Então, vou esperar mais um pouquinho. Falando, essa parte aqui de trás é meio chatinha de grudar. Quando gruda na frente, eu acho que a parte de trás fica meio solta, sabe? Não sei se é a posição do imã. Não sei se é o formato do meu olho. Ó, mas eu tô tendo uma dificuldadezinha. Às vezes, com o meu cílio normal, é mais rápido. Eu tô tentando aplicar com o olho aberto. Ah, aí, ó. Acho que foi, hein? Porque você sente quando ele tá grudado. Tipo, aqui eu tô sentindo ele solto, sabe? Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês mais de pertinho. Deixar vocês bem próximos. Mas ele, assim, ele é meio chatinho de conseguir grudar. Acho que a parte de trás é a parte da frente. Não sei se é por causa da posição que ele tem. Porque, assim, você não consegue fazer aquela coisinha, assim, pra deixar ele bem certinho, sabe? Bem redondinho. Então, não sei se o sul talvez não seja a melhor coisa. Ele gruda, mas tá ficando meio frágil, meio solta. A parte da frente tá grudando completamente. Mas a de trás não tá tão legal. Quero pelo menos que ele grude pra ficar aqui pro dia inteiro, né? Pra eu poder testar pra vocês se vai ficar. Se não ficar nem agora, também não vai ficar o dia inteiro. Mas eu quero que ele fique. Até porque eu paguei em dólar e não foi barato. Então, dólar no valor que tá, né, meu lindo? Por favor. Bom, tô sentindo grudado. Assim, natural ele fica. Não fica pesado, não fica esquisito. Eu só queria que ele... Engraçado, porque ele é leve também. Então, assim, ao mesmo tempo que, às vezes, você acha que tá sentindo ele solto, Às vezes, ele só tá leve. É engraçada a sensação. Mas assim, ó, tá aqui, tá bonito, tá bem colado. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o outro lado e aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, colei. Mais ou menos, né? Porque, olha só. Tô um pouco irritada já com isso aqui, entendeu? Olha só, ele tá vendo? Olha aqui, ele fica saindo a parte de trás. Legal. Tá, é, inovação, erê, erê, mais como diria uma professora minha. Inovação só pode ser chamada de inovação, mas no momento que dá certo, né? Então, mesmo aqui coladinho com vocês, assim, ele gruda. É, claro que gruda. Ah, que legal, gruda. Mas assim, ele dá um trabalho pra você conseguir deixar onde você quer também. Sabe, igual o cílio normal, ele dá um trabalho. Tipo assim, porque aqui na frente colou, mas aí aqui, ó, tá descolando, entendeu? E aí, assim, já tentei passar mais camada desse caralho, desse delineador. Ele só cola numa certa posição, porque senão, obviamente, o imã não pega. Então, assim, sei lá, sabe? Tipo, tá dando tanto trabalho quanto um cílio normal. Tem umas áreas que parecem ter mais magretismo, aí ele gruda de boa. Aí tem, tipo, só que se eu quiser botar ele mais colado aqui, ele não fica tão de boa assim. Aí ele fica longe do meu cílio. É que vocês, assim, não vão ver muito. Tá longe, aí fica estranho, sabe? Eu vou ter que ficar o quê? Pressionando assim, nem assim, que tá longe pra cacete. Esse aqui também, ó, ó, descolando aqui, tá vendo? Então, assim, pra você passar e ficar na rua com aquela coisa, tipo, Ai, será que tá grudado? Será que não tá? Melhor um de cola mesmo que você sabe que tá ali. Seguinte, uma ideia muito legal, tá? Muito divertida, mas... Primeiro de tudo, não vale o seu dinheiro, porque ainda mais a gente aqui no BR que vai pagar em dólar. Não vale, não é? Tipo, caraca, não vale. Eu acho que o de cola é melhor. Pelo seguinte caso, o cílio em si é muito bonito, a ideia é muito legal, Mas não é igual aqueles vídeos que a gente vê, sabe, por aí, que é tipo, Uou, uau, que facilidade, uou, uau, incrível, lindo, meu Deus, nossa, como... Não é assim, tipo, caraca, como foi rápido. Não, não foi. Eu tô aqui há um bom tempo tentando deixar no lugar certo, deixar direitinho, sabe? Então, assim, não acho que vai facilitar a vida de alguém que tem dificuldade de colar, porque, ó, tá vendo aqui? Tá saindo. Se eu botar onde ele quer grudar, ele tá ficando longe. Esse aqui tá grudado, mas tá, tipo assim, um palmo do meu cílio de verdade. Então, assim, de longe você não vai ver. Se a pessoa estiver conversando com você na distância que eu tô dessa câmera aqui, vai ver. Entendeu? Dá pra ver. E não é nem o problema dos outros julgarem, mas é porque, assim, se a gente quer colar um cílio, a gente quer colar direito. E se a gente compra um negócio como esse, a gente compra porque a gente acha que vai facilitar a nossa vida, porque vai ficar mais bonito e tal. Pra ficar pior do que o cílio que a gente já tinha, já tava usando, melhor não, né? Então, assim, não é tão difícil de manusear nem nada do tipo, mas não é o meu favorito, esse tipo de delineador. Mas é só porque eu não uso muito delineador líquido, assim, né? Com esse tipo de aplicador. O cílio em si é muito bonito, mas não é nada que a gente não encontre em outros cílios, tá? Em outras marcas. É, até já usei vários, assim, por aqui. E, assim, ele, você não consegue dar aquela moldadinha de verdade. Sabe quando a gente pega um cílio? Não tem nenhum aqui perto pra mostrar pra vocês. E a gente dá aquela curvadinha nele, assim, sabe? Que pega e faz assim. Não tem como fazer, porque como ele tem os imazinhos, ele fica meio com tudo, sabe? Ele não faz a curvatura. E, porra, imagina toda vez que você tirar um cílio, você tem que ficar limpando o imazinho, sabe? Porque, assim, o cílio normal, você arranca a cola com uma pinça, tá limpo. Esse aqui, você vai pegar um cotonete, vai ter que ficar limpando e tal. E, assim, tudo bem, sabe? Se fosse uma puta de uma inovação e ele ficasse super, super incrível, super maravilhoso, super caraca, olha como ficou incrível no meu olho. Show de bola! Mas, assim, pra ficar do jeito que tá, eu não quero me dar o trabalho, sabe? Acho que nem adianta eu ficar com ele o dia inteiro, porque por mais que dure, eu acho que não vale a pena. Dá tanto trabalho quanto o outro, não mais, sabe? Tipo, ele vai grudar, tipo, acho que a única coisa que realmente vale a pena é porque você consegue ficar ajeitando ele sem perder a cola e tudo. Mas eu acho que tem várias colas por aí que são maravilhosas e que você super consegue tirar um pouquinho, dar uma ajeitada e você não vai perder, sabe? Então, enfim, eu acho que vale mais a pena você comprar uma cola legal, que não seja tão cara, tipo, daqui de New York e o cílio é lindo, mas você encontra em outros lugares, como eu já falei. Então, se vocês gostaram desse review de quarentena, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal e clica no sininho que aí você recebe notificação a cada novo vídeo, seja um teste assim, seja uma maquiagem, alguma coisa pra gente se desviar dessa quarentena toda, pra gente se divertir um pouco. Me segue lá nas redes sociais, porque eu tô postando vídeo, eu tô conversando com vocês, tô tentando entreter ao máximo, também pra gente esquecer um pouco disso tudo, mas sem perder a consciência. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que já mandou pra você o link, falou assim, amiga, olha isso, olha essa filha, o que cola com magnetismo, com a minha piroca. Manda pra ele, pra ele não perder o dinheiro dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu amei fazer, apesar disso aqui não ter dado certo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.